A passeata no Rio vai além da luta pelos royalties do petróleo. Foi uma reação da cidade, desfigurada há décadas. O poder central ignora o Rio como se fosse uma bela lembrança do passado. O estado do Rio também sofre com essa ameaça, mas hoje me detenho no Rio. Não é mais possível suportarmos essa morte progressiva. Primeiro foi a mudança da capital por um delírio onipotente do JK que criou a ilha da fantasia corrupta e cercada de miséria que já nos custou trilhões. Depois o gás e eu acabou com o estado da Guanabara com um peteleco. Eu sou carioca e vi a cidade e o estado dominados pela cáfila mais incompetentes de governadores e prefeitos da história. Eu vi a violência ocupando os morros. Eu vi as indústrias fugindo. Eu vi o progressivo desalento de uma cidade sem economia virando um mercado persa de camelôs ou uma praça de guerra miserável. Até que aconteceu a escolha milagrosa das Olimpíadas e voltou a esperança. O Rio ganhou um projeto. Aí vem a emenda do Ibsen, que simplesmente extingue nosso futuro. Se essa emenda passar no Senado, é melhor cancelarmos as Olimpíadas. A passeata tem de continuar como um movimento constante da consciência carioca. Porque o Poder Central canta em Brasília. Cidade maravilhosa ou Rio de Janeiro gosto de você. Aqui, ó.